O Diagê que pela primeira vez em sua história é sede, cedia um jogo da Liga Nacional de Futsal. De volta ao time, o goleiro bigode, o Vitor Luiz, está recuperado de contusão, vem para o jogo. Junto com ele aqui, o Chico, é o fixo, os alas, o Guilherme, o Guilherme Salada e o Viana um pouquinho mais à frente com a 77. Assim o time do técnico Lucas Chioro. Esse é o quinteto inicial do Juventude que vem de amarelo para o jogo. O Atlântico, o Atlântico de Erestim na tela para você, do experientíssimo goleiro Thiago de 39 anos. O Grilo é novidade em relação ao último jogo, começa a partida, os alas, Suelton e também o Serginho e o Jé, centroavante de 37 anos. Na equipe do técnico Thiago Raup, o Gordo. Assim a equipe Rubro Verde. Passado a semifinal. Apita o árbitro, bola rolando. Rolando, você vem com a gente na LNF TV. Participe pela hashtag LNF 2021. Enquadra Juventude Atlântico. E a saída de bola é do Atlântico. Você tem aqui na tela o Grilo. Já aparece o Suelton. Suelton vai para a jogada individual, acelera. Viana vem aqui na marcação. Marcação dessa vez subiu. Viana sozinho para tentar roubar a bola na quadra adversária. Barbosinha ganha do Chico. Domina a Vini e volta para a Barbosinha. Gol do Atlântico. Barbosinha desbloqueia a defesa do Juventude no início do jogo no ginásio da Unigrã. Unigrã teve paciência com a bola no pé ao Atlântico. Trocou passes por um longo período até achar o espaço do Vini para o Barbosinha. Foi meia hora nessa temporada. Apita Fabiano dos Santos. Bola em jogo. Começa o segundo tempo no ginásio da Unigrã. Zero para o Juventude e um para o Atlântico. Um bom segundo tempo para a gente aqui na LNF TV. Já tem o primeiro lateral. O time do técnico Lucas Quioro. Seu Guilherme Salada. Recurso de bola vem aqui para o bigode. Para você que está chegando agora. O Gil Suelton. Cruzamento. A bola fica na defesa. Acelera o Grilo na transição. A bola chega. É para o Barbosinha. Alambote na trave. A chance do Alambote fica na trave esquerda do bigode. Arbitragem está pegando a falta agora para o Juventude. Ficou ali na falta. O Grilo cometeu a falta. Está saindo do jogo, Guilherme. A transição você quer ver. Jogada rápida para o Alan na trave esquerda. Perdeu um. O Chute. Chute a gol. 9 a 8. Para o Atlântico. Equilibrado em finalizações do jogo. Imposto de bola também. E agora lá vem o Alan na passa do bigode. Gol. Do Atlântico. Já tinha perdido um pênalti. Uma bola foi na trave. Na terceira ele não podia perder. E para garantir deixou o bigode no chão para marcar o segundo. Amplia o Atlântico no ginásio da Unigrã em Dourados. Alan tirou da perna direita para também tirar o goleiro. Muito embaixo da bola e acaba desperdiçando mais uma oportunidade para a equipe de Juventude. Olha o Alan que giro. Gol. Do Atlântico. O segundo tempo é dele. Alan. Marca o seu segundo gol no jogo e mostra toda a habilidade em quadra. Giro feito para cima de dois. Passa Dudu. Passa também aqui Dudu Bonfim e vai para a rede. De perna direita na saída do goleiro. Que giro.